Música 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 Sempre que Deus está prestes a te levar a um nível mais alto, você enfrentará oposições mais fortes. Então, dê graças a Deus pelas oposições. As oposições são prenúncios de que Deus está prestes a te levar a um nível mais alto. Que coisa, hein? Esse aqui é um tópico de um culto doméstico, do dia 24 do 3. De 2023, hein? O povo está prestando atenção, né? O seu comentário também pode ser citado aqui em um culto. O que ajuda muito também. Especialmente a igreja aqui de Anápolis, né? Esse tópico é de um irmão daqui da cidade, da igreja. Mas é muito bom e isso ajuda uns aos outros. Isso é companheiro ajudando companheiros. E esse tópico aqui ajuda nós, pregadores, pastores, pregadores deste Evangelho. A mensagem do Evangelho. Nós falamos muito assim, a mensagem. Eu sou um crente da mensagem. Bom, mas todo mundo entende, né? A mensagem do Evangelho. Essa mensagem que pregamos não é uma mensagem à parte, separada do Evangelho, não. O certo mesmo era a gente completar, né? A mensagem do Evangelho. Ficaria melhor, mais próprio, teríamos um melhor entendimento. As pessoas teriam até um melhor entendimento. A mensagem do Evangelho. Maravilhoso. Então, nós pregadores somos ajudados com isso. Olha como isso me ajudou quando o irmão me mandou. Se eu estou enfrentando hoje terríveis oposições, estou enfrentando oposições, coisas e críticas e injustiças e coisas e coisas que todo cristão enfrenta, quanto mais nós, né? Então, devemos lembrar que Deus está prestes a nos levar a um nível mais alto. Ele não quer que nós fiquemos embaixo, né? Mas a nos levar a um nível mais alto. Mais alto, mais alto, mais alto até que um dia como é noque Deus, para si, o tomou. Assim, Deus vai nos levando, levando a igreja a um nível mais alto, levando o ministério a um nível mais alto, mais alto. Até que, assim como o mundo, a família de Enoque não o viu mais, vai acontecer conosco também. Então, sempre subindo. E cada culto doméstico aqui é um degrau na escada. É um degrau a mais, né? Na escada. Agora, e ao anjo da igreja que está em Pérgamo? Uma ênfase aqui ao anjo. Temos visto em cultos anteriores que o quinto pulo de Efésios não é o suficiente. O quinto pulo de Efésios 4,11 ele mesmo deu uns parapostos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Não é o suficiente. Temos os sete mensageiros. os sete anjos. Senão, Deus não teria enviado. E é uma ordem. Não é uma hierarquia. Não existe hierarquia na Bíblia Sagrada. Existe uma ordem do Espírito. Não significa que os sete anjos estão acima do quinto pulo de Efésios. Não significa que o quinto pulo de Efésios está acima do sétimo. dos sete anjos. Mas cada coisa no seu lugar. Para o aperfeiçoamento da igreja. Para a obra do ministério. Prosseguindo aqui, 138, a Era de Pérgamo. Pelos sinais e prodígios. Pelo poder do Espírito. Não colocando o carro na frente dos bois. não colocando a carroça na frente do cavalo. Não colocando os milagres na frente sem a palavra. não. Sinais, prodígios, maravilhas. Se nós estivermos de acordo com a palavra, é o carro na frente dos bois. Mas pelos sinais e prodígios, pelo Espírito que seguiram, Martim foi verdadeiramente vindicado como o mensageiro para essa Era. Essa Era de Pérgamo. Mas ele não apenas foi dotado com o grande ministério, ele próprio foi sempre fiel à palavra de Deus. Ele combateu a organização. Ele combateu a idolatria. Ele demoliu os altares erigidos a deuses. Ele opôs resistência ao pecado nos lugares altos, onde erigiam altares aos deuses pagãos. Ele defendeu a verdade com palavras e atos e viveu toda uma vida de vitória cristã. oh meu Deus, ajuda no Senhor. É, não é fácil não. Não é fácil ser colocado por Deus numa posição desta. Combater organização, gente, é uma missão difícil demais, porque é combater poder. Olha, todo mundo fala tanta coisa, tanta coisa sobre besta. A besta. Hipocalipse 13, Hipocalipse 17. Ah, é o computador. Ah, é o código de barras. Ah, é Rússia. É o comunismo. É isso, é aquilo. A besta, a besta. Gente, besta é poder. Não pensa besta é uma bula, uma coisa estranha, esquisita, um monstro, uma coisa com chifres e rabo, com caldo, com a seta na ponta da calda. É isso, não. É poder. O Espírito Santo também é chamado de besta na Bíblia, porque é poder. Encontramos no Apocalipse as quatro bestas que foram enviadas por Deus para combater as bestas dos cavalos amarelos, dos cavalos branco, vermelho, preto e amarelo. Poder. Poder para combater o poder. Besta é poder, besta é organização, besta é o sistema mundial. besta é uma religião, besta é a união de religiões, é a união, é o concílio, é o ecumenismo, isso é que é besta. Entre aspas, um só pastor. Agora todas as religiões vão se unir em um ecumenismo tendo um só pastor lá em Roma. cuidado. Os eleitos nunca entraram nisso, não. Mas o que é uma missão difícil demais é combater organização, porque uma organização é um poder. Detém poder econômico, financeiro, político, religioso. então ele opôs resistência ao pecado nos lugares altos. O que era pecado ele chamava de pecado. Ele defendeu a verdade. Ah, isso aqui tem que ser lido meditando mesmo. ele defendeu a verdade como? Com palavras e atos e viveu toda uma vida de vitória cristã. Que exemplo. O profeta do nosso tempo, a quem coube revelar todos esses mistérios, trazer todos esses mistérios, nos mostrou já aqui, que cada mensageiro para cada era seguiu o modelo que Paulo estabeleceu, o primeiro mensageiro que lançou o fundamento. esse homem aqui nessa era, nessa dispensação de Pérgamo, 312, 666, né, foi o que mais aproximou de Paulo. Ele pregava o evangelho com palavras e atos e viveu toda uma vida cristã. hoje cria uma coisa, amanhã cria outra, hoje está em pé, amanhã cai, hoje fala uma coisa, depois fala outra, hoje prega uma verdade, amanhã isso já não é verdade mais, já surgiu outra verdade, não, não. Esses mensageiros, eles se aproximaram de Paulo, eles seguiram o modelo que Paulo estabeleceu. A exaltação de Paulo a todos seus obreiros sempre foi persevera naquilo que você aprendeu, persevera, guarda, persevera, persevera naquilo que você aprendeu de mim, Timóteo, que aprendeu de mim, Tito, que aprendeu de mim, Epafrodito. O que eu preguei para vocês é o que o Senhor me ensinou. Então, viveu toda uma vida de vitória cristã. Jesus, amado, como testemunho, irmão, sem nenhum inchaço, sem nenhuma petulância, sem nenhuma jactância, jactanciar por quê? De quê? Mas a gente pode dar graças a Deus com toda simplicidade e humildade, dizer assim, 53 anos vivendo uma vida, toda uma vida de vitória cristã. Outros com 40, 30, 20, e assim por diante, mas sempre vivendo toda uma vida de vitória cristã. É só vitória, não tem derrota, não. Pode perder uma batalha, mas não perde a guerra. Nem toda queda significa derrota. Todos nós somos sujeitos a quedas, quem não está. Quando eu estou dizendo, quando nós dizemos, viver toda uma vida de vitória cristã, eu acho que eu estou falando que eu nunca tive uma queda na vida, claro que tive. Todos nós temos, mas nenhuma queda é derrota para o Filho de Deus, para o Ministério de Deus. Não, senhor. E nem a morte põe fim ao seu ministério. Um biógrafo escreveu a respeito de São Martim assim, ninguém jamais ouviu irado ou perturbado, ou se entristecendo ou rindo. Ele era sempre o mesmo e parecia algo além de mortal, mostrando em seu semblante uma espécie de gozo celestial. Nunca havia em seus lábios nada além de Cristo. Nunca havia em seu coração nada além de piedade, paz e compaixão. Frequentemente chorava até pelos pecados dos seus detratores, os quais, quando ele estava quieto e ausente, o atacavam com lábios de víbora e língua personhenta. Muitos odiavam pelas virtudes que eles próprios não possuíam e não podiam imitar. víbora. E aí os seus mais implacáveis atacantes eram bispos. Irmão, irmã, a irmã já ouviu isso, o irmão já ouviu isso. Pessoas dizeram assim, o seu semblante é diferente. O seu semblante transmite uma paz, transmite uma mensagem tão grande de paz. Olha, irmãos, olha aqui, ele era sempre o mesmo, onde quer que estivesse. Parecia algo além de mortal. Mostrando em seu semblante uma espécie de couso celestial. Nunca havia em seus lábios nada além de Cristo. Nunca havia em seu coração nada além de piedade, paz e compaixão. Em seu rosto havia um suave brilho de luz. Um suave brilho de luz. O seu rosto, irmã, o seu rosto, irmão, o seu rosto, moça, moço, irradia, transmite, pode ser visto um suave brilho de luz. Porque o que está em seu coração é o que estava no coração deste mensageiro de Deus. Amém. O inimigo não gosta desse brilho, não. Ele sai correndo, ele não gosta, não. As doenças também não gostam, não. mas Jesus gosta. Amém. Isto é poder. É para isto que nós desejamos poder. Poder. Unção. Virtude. Queremos um coração semelhante a este coração aqui. Lábios semelhantes semelhante a estes lábios. Aí sim a palavra falada funciona. Aí sim o assim diz o Senhor funciona. Aí sim as suas palavras se tornam profecias. Você pode profetizar a cura, você pode profetizar a sua vitória, no nome de Jesus Cristo. Amém. 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 amo e verdadeiro o aleluia. Aleluia, 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 quando a luta continua Aleluia, quando a gente cresce No final a gente vence Aleluia, quando a luta continua Nesta hora de agonia Quando a noite é confia A tristeza invade a alma E não amanhece o dia E parece não ver jeito Essa dor vem tudo dentro Aleluia, quando a luta continua 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 É que a gente não se entende Não se entrega, não se entende Aleluia, quando a luta continua 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 Aleluia, vai em frente Aleluia, quando a luta continua Aleluia, quando a luta continua Aleluia, vai em frente A luta continua Aleluia, vai em frente No final a gente vence Aleluia, porque a luta continua Aleluia, porque a luta continua Aleluia, aleluia Aleluia, oh nosso Deus